DJ, DJ W, porra E da moleque levado da porra Gosta de festa, sai marra na zorra Goldin reserve, só canki que voa Elas brisa no pai E tamo no corre, não só na garoa Atrás do progresso, nunca tô O pacote no elástico, só tem garopa Tô cheiroso demais Diário, diário, mano, é claro que tem De preferência, Philip Plain Vem que tá no bovém, mapas, René ou W No Mercedes-Benz Ela vem com a chave, metendo o louco Que derrete uns cards, conhece os outros Não responde e saque o outro Então vai ficar de quatro de novo E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca DJ, 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 W, P E da moleque levado da porra Gosta de festa, sai marra na zorra Gol de reserva, só canque que voa Elas brisa no pai E tamo no corre, não só na garoa Atrás do progresso, nunca tô O pacote no elástico, só tem garopa Tô cheiroso demais Diário, diário mano é claro que tem De preferência, Philip Plain Viguta no bovém, mapas René ou W Viguta no mercedes benz Ela vem com a chave, metendo o louco que derrete uns cards Conhece os outros, responde e saca o outro Então vai, fica de quatro de novo Vou, oh, oh, e essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca E essa cachorra tá de olho no meu cast Só quer ficar com quem mexe Fiquei distraído, ela roubou as folhas Tá suave, eu vou explanar na internet Aquele vídeo do boquete Que você levou, levou leite na boca Mas que você levou, levou leite na boca